Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A Presidência convida o Sr. Deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª Sessão Ordinária, que iniciado às 14 horas e 40 minutos, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Sr. Presidente, já que acabamos ainda há pouco a audiência pública, eu me abstenho de falar no expediente inicial, porque faltam só 10 minutos para a ordem do dia. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência suspende os trabalhos até às 15 horas. Quando retornaremos à ordem do dia. Está suspensa a sessão.